Fala galera, se você quiser fazer uma textura rolada no teto, isso não é gesso não, tá? É isopor, isso mesmo. Eu te ensino um passo a passo completo. Vem que esse passo a passo tá o que, mozão? Uita, linda! Valeu, galera! Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos pra mais um vídeo daquele reitão, ó. Foguetão. Olha esse teto aí. Pra quem não acompanhou o vídeo 1, tá descendo a foto aí de como era esse teto. Agora a gente vai pra parte 2 desse vídeo, que é o que? E ensinar vocês a fazer essa sanca aí, que ficou bem da hora, tá vendo a sanquinha aí? Ensinar a passar fita, né, pra não trincar as emendas, emaçar e pintura. Então esse final de ano ainda você pode sair do teto, que a foto tá descendo aí, pra esse lindo teto com baixo custo. Isso é isopor anti-chama. Vou botar uma luminária pendente aqui pra você estar vendo, né? Então vai ficar top de linha. Já vamos pro início do vídeo logo pra começar daquele jeitão, ó. Deixa eu pegar essa placa aqui, ó. A placa é uma placa anti-chama, tá? Você compra ela em fábrica de isopor, tá? E ela vem... A espessura dela é de 20 milímetros, tá? E ela vem 1 metro por 50. O que que eu fiz? Eu só dividi no meio, ó. Tá vendo? Eu cortei no meio e dividi. Então eu tenho as abas lá do meu teto, tá com 25 centímetros de largura. Dividi 50 no meio e ficou com 25. E eu vim só colando e tabicando. O que que é tabicar? Vou mostrar pra vocês. Vou cortar essa aqui, ó. Na espessura ali que eu preciso agora, tá? E vou tabicar pra vocês verem o que que é tabicar e vocês vão entender muito fácil. E aquele bico lá, Denis? Como é que tu fez? Vou te ensinar a fazer o biquinho pra dar acabamento também. Depois de esmaçado isso aqui, galera, vai parecer que é teto de gesso. Então aguarde aí. Medir, ó. Pra cortar, eu utilizo uma faquinha, tá? Ou esquenta a faca ou dá pra você cortar assim, ó. Tranquilamente, ó. Tá vendo? Aí depois eu não falo, ah, não, não consigo cortar, ó. Ó. Aí depois, ó. Pronto, cortei, tá vendo? Agora eu vou lá pra colar e mostrar pra vocês. Vamos lá, ó. Como eu falei, o teto todo eu coloquei com gesso e cola. Denis, mas pode colar com outra coisa? Pode, ó. Massa corrida aqui, ó. Tá vendo? Massa corrida, massa acrílica. Cola muito bem também, tá? Ó. Então a gente vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Cola bem as pontas. Pra alinhar ponta com ponta, ó. E beleza. Agora eu vou lá pra escada e vou colar. Não, corta, cara. Vamos lá, ó. Vou colar. O que é que a gente faz um fabricamento? É você deixar um espaço pra aparecer que essa parte da bandeja é flutuante. Você vai pegar a mesma medida ou mais largo, depende da espessura que você quer. E você cola. Ou apoia, tá? Ó. Apoia aqui, ó. Tá vendo? Alguém te ajuda, mas se você estiver sozinho, bom é colar. E você vai vir aqui, ó. Com a plaquinha, ó. Ó o que tu vai fazer aqui, ó. Ó. Você vai vir aqui, ó. E vai colar, ó. Ó. Tá vendo? No caso aqui, a minha parede, ela é fora de plumo, tá? Então essa parte minha aqui ficou um pouquinho mais largo. Mas se a tua for bem certinho aí, vai dar tudo certo. A minha parede é torta. Então aqui eu tiro, que eu tenho já minha referência, ó. E aqui, ó. Encostou certinho, tá vendo? Aí o que a gente vem aqui e faz, ó. Tira. E agora você vai ter um espaçamento aqui, ó. De dois dedinhos. Tá bom? Aí ajusta aqui, ó. Pra ficar bem certinho aqui, ó. Ó. E aperta. A massa acrílica já falou aqui tranquilamente. Beleza? Então vou adiantar essa parte aqui e já volto. Uma coisa que é bem necessária é você aplicar fita telada, tá? O que é fita telada? Eu vou estar apresentando pra vocês aqui o que é. É isso aqui, ó. É uma fita de fibra de vidro, tá? Ó. Ela serve pra quê? Pra estruturar essa esimenda. Ó, isso aqui você compra em loja de gesso, tá? É aquelas fitinhas de drywall. Então eu vou fitar tudo, tá? Ó, onde tiver emenda a gente fita, tá? Pra estruturar pra na hora que a gente aplicar a massa, por causa de movimentações na estrutura, não vir trincar. Então é bem importante você fazer isso aqui pra não trincar teu... Tua massa acrílica, tua massa corrida, etc. Vamos lá, vamos aplicar a massa, ó. Aqui tem duas situações, galera. Ou tu deixa assim, tá? Se você não quiser lixar teto, passar a desempenadeira pra deixar liso, você pode deixar rústico, tá? Você dá de uma, duas de mão dessa forma aqui, e vai ficar rústico dessa forma aí, tá? Fica bonito também. Depois é só pintar. Ou você aplica a massa igual eu tô aplicando, numa parte, igual eu tô fazendo aqui, e depois vem com a desempenadeira e passa, tá? É outra forma. Aí você vai ter o quê? O teto liso, tá bom? Ó. As emendas já some, ó. Tá vendo? Na segunda, a demão já mata ela toda. E vai ficando dessa forma aí, ó. Arrepiadinho. Quer menos arrepiado, você passa mais de uma vez o rolo. Quer mais arrepiado, você passa menos vezes. Ou faz isso, sobe na escada agora, e vem com a desempenadeira puxando. Vou subir na escada e vou mostrar pra vocês como é que seria. Outra situação é essa. Não quer deixar assim, ó. Você vai vir com a desempenadeira agora, ó. Tá vendo? Tira o excesso, ó. E você vai alisando o teto, ó. Lembrando que tem que dar mais de uma de mão, tá? Aqui é a primeira. A emenda dá uma marcadinha mesmo, a massa ainda tá molhada, aí tu vai retirando o excesso e vai fazendo, tá? Vai aplicando, ó. Tá vendo? Aí você vai deixando o teu teto liso. Beleza? São essas duas formas. Sendo que isso aqui, eu vou ter que entrar com outra de mão e depois lixar o teto todo. E assim você não precisa lixar. Aí você que opta. Eu tô mostrando as duas opções e vou decidir o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu só tô mostrando pra vocês que dá pra fazer dos dois jeitos. Deixar liso ou deixar rosto. Aí vocês que sabem, os cantinhos onde o rolo não pega, você vai ter que vir na mão, ó. Tá? Às vezes a mais dificuldade do rolinho pegar, você vem na mão, aplica com a espátula e, ó, tá vendo? Sempre deixa, tira um pouco, não fica repassando muito. Pra você não tirar a massa toda, ó, e você vai trazendo. Beleza? Ó, galera, meu mozão, falou mozão, tu não vai descansar, né? Lixar. Mandou eu botar rusco, tá? Então, eu faço o que ela manda e mesmo porque eu tenho uma torcicola danada pra mim ficar lá lixando o teto e maçã no teto. Então, pra mim, ó, eu vou na facilidade. Eu vou passar de rusco assim, ó, em tudo, tá? Vou dar uma demão, vou esperar secar, tá vendo? Ainda tá aparecendo um pouquinho a emenda ali, ó, pouca coisa. Eu acho que na segunda demão que eu der a roladinha assim, eu mato, a segunda demão eu dou mais fina e vai ficar dessa forma. Depois de pintadinho, vai ficar bom, não vai, mozão? Vai ficar com certeza, com certeza. Então, olha aí, já mudou bastante e vai ficar dessa forma. Como eu falei, eu mostrei dois jeitos. Aí cada um faça do jeito que achar melhor, tá? Aí eu vou fazer a minha sem rústica. Vamos lá, depois de ter emassado, esperado secar, textura rolada, tá? Ficou bem legal, branquinho. Olha aí como é que ficou um charme. Se você quiser, como eu falei, você deixa liso. Aí a pessoa me pergunta, Denis, qual tinta você utiliza para que o teto possa ser um teto sem sujidade, que possa limpar, que eu possa, se por acaso, agarrar uma gordura, eu passo um pano, não seja antimofo, antifungo. É isso que você quer? Uma tinta antimofo, antifungo. Então tá aqui, ó. Elastement Smartfinity, tá? Aplicável sobre concreto, telhado, parede, drywall, gesso, massa corrida, massa acrílica, e aí do lado a mozão vai mostrar para vocês, ó. Olha aí o que que ela tem, ó. Antimofo, evita fissura, diminui a sujidade e é impermeabilizante, tecnologia raio-fresh. Onde você vai encontrar essa maravilha? Você vai encontrar no site www.escutoveio.com e nas melhores lojas do Brasil. Se casa na loja que você for não ter essa tinta, pede para o seu lojista. Fala, ó, vi lá no canal WDC Foguetão, quero a tinta que ele usa. Sai para banheiro, ó, ótimo. Principalmente para aquele banheiro que tu tem muito vapor. Não dá mofo, galera. Top de linha. Não é porque é parceira nossa, não. É porque a tinta é foguetona. E agora eu vou pintar esse teto para vocês verem. Vou usar um rolinho pequeno não de lã, porque é pequeno aqui, tá? Então, com esse rolinho eu consigo pintar aqui, ó. Botei tinta na bandeja. É uma tinta que tem uma cobertura top, ó. E vocês vão, ó. Eu só dei uma de mão, tá, galera? Só dei uma de mão no teto. Não dei duas, não. Se você quiser dar duas, você dá duas. Mas eu achei que ficou bom, né, mozão? Com certeza. Ficou maravilhoso. Com uma de mão só. E a tinta dá para você ver, porque eu falei assim para o mozão, poxa, o teto já é branco, não aparece. Parece sim, está dando para ver. Está dando para ver, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, amor da minha vida. Dá para ver, né? Claro que dá, ó. Essa parte aqui, ó. Daqui para lá eu passei tinta e para trás, não. Então, o que eu vou fazer, galera? Vai ter surpresa. Então, fique dentro do vídeo aí que vai ter surpresa, ó. Vou pintar essa parte aqui toda de branco, tá? E vai ter uma superzinha na bandeja aí para vocês, que vocês sabem que eu sou diferenciado, né? Olha lá, ó. Pintei o teto todo de branco, tá? Dei duas de mão. E a bandeja está crua ainda, tá? Galera, geralmente a pessoa pinta na cor que quiser. Geralmente é branco, né? Mas eu vou pintar diferenciado e depois eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fiz isso, tá? Vou mostrar algumas fotos que existem para a pessoa não achar ah, não, ficou fantasiado. Tem que ser. Tem que ser o que a gente quiser. O que a gente se sentir bem na nossa casa. Não você acompanhar tendência, vamos dizer assim. Se você gosta de uma parede preta, pinta de preto. Não porque todo mundo está postando branco que tu vai na branco, não. Pinta o que te agrade, tá bom? Então, olha aqui, ó. A mesma tinta, tá? Só com pigmento. Uma gota da LT Shine vermelho, tá? Então, as minhas bandejas vai ser vermelhas. Você vai ver a destacada que vai dar. Ó, botei aqui. O que eu vou fazer? Vou misturar, ó. Até ficar vermelho, tá bom? Então, eu vou botar mais pigmento aqui até eu chegar na tonalidade. E quando eu chegar na tonalidade de vermelho, eu mostro para vocês. Ó, fiz meu vermelho. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês for pintar uma área muito grande e tiver tinta branca e quiser fazer cor vermelha, é melhor vocês comprar uma cor vermelha. Porque se usa muito pigmento para você chegar numa cor vermelha, tá? Você fazer o branco virar vermelho, tem que botar bastante pigmento. Mas eu consegui, ó. Ó. Ó o destaque já vai dando. Ó. Tá vendo? Ah, não consigo pintar minha bandeja de vermelho. Tudo forrado, né? Para os mimimi, ó. Forrado, forrado, que ela virem a velha. Lembrando que essas paredes também, galera, vai ser tudo reformada, vai ser tudo cor diferente, tá? Nós vamos trazer cimento queimado, vamos trazer pintura de parede branca. Então, vai ter várias cores aí para vocês poderem estar vendo e a gente vai estar reformando essa cozinha. Isso aqui também foi o que fiz, tá vendo? Não é azulejo, não. Isso aqui é isopor. Tudo isopor. Então, se você quiser ver, tem aí no canal também. Beleza? Então, vou dar uma adiantada nessa primeira demão aqui e já volto. Finalização do trabalho, galera. As imagens falam por si só. Como eu falei, cor cada um faça a sua, tá? Mozão dando requinte de detalhe. Tá vendo aí a foto que tá descendo aí, ó? Cozinha também com teto vermelho, tá bom? Então, você pinte da cor que mais te agrade. A gente gosta desse tipo de cor aí, ó. Branco com as bandejas vermelhas, ameaçada toda assim. E a gente decidiu fazer assim. Lembrando que essas paredes vai ser pintadas, vai ter cimento queimado. Olha o acabamento que ficou, tá? Iluminação perfeita, clareou bem o teto. Eu achei que ficou bem legal. Depois das paredes pintadas de cor clara, vai ficar top, top, top de linha. Então, é isso aí, galera. Deixe, já agradeço, tá? Like no canal, compartilha o vídeo, se inscrevam. Isso é uma forma de você estar me ajudando. e aquele teto que era um teto bem esbarrancado e com isopor e um pouco de tinta, a gente fez um teto que ficou o quê, mozão? Coitizão linda! A continuação desse trabalho aí, o vídeo número um vai estar nos cards finais. Valeu, galera? Um abraço!